Pessoal, eu já estou aqui para gravar o vídeo Abrindo o meu vô de páscoa Da Arco Eu já abri aqui, ó Coisinha da Arco Um vô Ele é chocolate por foda Chocolate branco por dentro E ele não vende as reuniões Tem um capim Uma base assim, ó E a la la E é Uma delícia E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.